Ai, ai, estou eu de cabelo novo, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou o Capu, tô aqui no meu Cafofo no Cazuca, por quê? Atualizar a galera da agenda do fim de semana que vai rolar nesse fim de, nas dicas do Cazuca, obviamente quem quiser mais informações também corre no cazuca.com.br E todas essas dicas também vão estar lá no nosso caderno Cazuca na Zero Hora toda sexta-feira encartado, não perde meu querido Cara, eu sei que eu sou suspeito pra falar porque, tipo assim, eu sou louco por essa casa, tá ligado? Eu vou pra Serra e, tipo assim, eu vou ter a honra de tocar sexta e domingo na Fence, que é uma das casas mais incríveis do estado, uma das festas mais iradas do Brasil Junto com o meu querido parceiro Beto Kras, que é a maior referência de música eletrônica e de DJs, na verdade, tá ligado? Da Serra e também o top DJ Federico Barco, meu querido ídolo, cara, então é o seguinte, todo mundo tem encontro marcado sexta-feira na festa Crazy Habit, imagina E na domingueira na festa Superstation, que é o label do Federico Barco, que é uma festa que ele é o capitão, tá ligado? É uma festa muito irada, sempre bomba, então todo mundo tem encontro marcado na Fence, sexta-feira, sábado também vai rolar uma pagodeira louca lá E domingo, eu, Federico Barco e Beto Kras, assim como eu estarei também na sexta-feira, aí de quem não for, quem quiser também Mais informações, corre no site do Cazuca, nos eventos do Facebook, e eu tô sabendo que amiguinhos do Cazuca vão ter alguns arregos por lá Pra quem vai ficar em Porto, só o Beco salva, cara, tá ligado? Domingueira vai rolar festa no Beco, ingressos a 25 feminino e 30 masculino, vários presentinhos pra galera, várias surpresas também Então todo mundo tem encontro marcado na domingueira, lá no Beco, mais informações no site do Cazuca Cara, vai rolar a segunda edição de uns projetos muito irados, tá ligado? Pra galera que for ficar em Porto e quiser investir uma grana pra comprar roupa e tênis e tudo de marcas boas Por preços muito, muito baratos Lá na PUC, no centro de eventos da PUC, vai rolar o RS Fashion Outlet Tipo assim, tá ligado que as marcas chegam uma época do ano que elas sobram algum estoque, tá ligado? E elas fazem o que? Elas tem que desovar esse estoque, cara Então os valores ficam muito baixos, 70% de desconto nas melhores e maiores marcas do mundo Tudo isso na PUC, a entrada é R$8, de quinta a domingo, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite Não tem desculpa pra não ir, quem quiser também mais informações, corre no site do Cazuca E mano, pra galera ali, Grande Porto e companhia, vai rolar a festa Mansão do Stifler Meu Deus, cara, sempre que tem alguma coisa a ver com a American Pie, a festa é louca, tá ligado? Tudo isso na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo Meu parceiro Cabral, Rafinha da Rádio Atlântida Também tem Rafa Santos, queridão, Ed Rezende, Galvandi, Andy Garcia e companhia Cara, vai do pagode, eletrônico, sertanejo, funk, vai ter tudo na festa Mansão do Stifler Quem quiser mais informações, tem na... Quem quiser mais informações, quem quiser mais informações faz como? Ah, facebook.com barra webmix produtora, ingressos R$25,00 pista R$35,00 camarote nas lojas trópicos de Canoas, São Léo e Novo Hamburgo E cara, pra organizar o teu fim de semana, o teu feriado, todo mundo curtir a Páscoa Cara, tu vai encher o teu bucho de chocolate, tá ligado? Então faz assim ó, pra queimar as calorias, vamos fazer festa, vamos pernear lá no Outlet E quem quiser mais informações, tudo que vai acontecer neste feriadinho de Páscoa Corre no cazuca.com.br E também toda sexta-feira na Zero Hora, no Caderno Cazuca As melhores informações, as melhores baladas Feitoria, falou aí!